Vamos, vamos entrando pessoal, aqui é a casa de Corintiano, a casa é nossa, tá aqui o meu São Jorge pra proteger nós tudo. Lália, ô Lália, vai buscar a cerveja pra nós. Mas com o que, Mané? Nós não podemos gastar esse dinheiro. Eu não posso fazer feio, os homens tão aí, né? Tá certo, tá certo. Mas esse dinheiro pra essa jantarada toda, não dá pra comprar nem cinco garrafas. Pode deixar, eu não vou encher o copo e você não me conhece, vai. Ei, pessoal, essa aqui é a minha esposa. Muito prazer, muito prazer. Vão sentando, se deixa uma vontade. O nome dela é o Lália. Esse aqui é meu filho. Aquele ali não é meu filho, não. Aquele ali é filho da mãe dele. Esses aqui são meus amigos do clube. Que clube? Que clube? Só pode ser do Corinthians. Aqui nós temos que ser é corintiano. Do contrário, entramos bem. E daí? Vamos dar o fora. Cerveja vai demorar, mas chega logo, viu? Mas o Garricha tem a perna torta, mas eu tenho certeza que ele vai endereitar o Corinthians. É bem, acho. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já tá perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele tava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico. Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem porque se ele fosse jogador de futebol, ele devia ser um centroavante. Já tava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? Bom, mas isso não interessa. O diabo já tá perdido mesmo. O Corinthians agora vai montar uma academia. E essa ideia de contratar o Ditão, o Nair, o Garrincho, o Tales, foi aqui do Papai. Muito bem. Uma grande ideia. Uma grande ideia. Eu acho engraçado, vocês tudo apoiam, mas vocês não colaboram. Vocês precisam aparecer lá no clube. Pode contar com nós. Pode contar que nós vamos colaborar agora. Mas precisa mesmo, tem que criar vergonha e puxar pro lado do nosso time. Agora eu vou apresentar pra vocês a coisa que eu mais estimo na vida, que é a minha filha. Vocês vão ver. Minha cara. Vira aí. Marisa. Ô Marisa. Marisa. É, eu não desculpa. Marisa. Ô Marisa. Marisa. Meninas, por hoje basta. Podem se trocar. Marisa, pois não? Eu preciso falar muito com você. Namila, o chá está servido. Obrigada. Pode se retirar. Marisa, você me conhece muito bem. Por isso deve saber que eu sou muito sincera. Sente-se. Obrigada. O que eu quero lhe dizer? Que você é a menina mais talentosa que nós temos aqui. Mas eu ainda tenho muito o que aprender. Por isso que eu quero que você continue na minha casa. Bem que eu gostaria. Mas a senhora não conhece os meus problemas. Imagino. E agora está tudo mais difícil. Ninguém consegue nada sem sacrifícios. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Naturalmente vocês estavam outra vez falando de mim, não é? Sim. E dizia para Marisa que em primeiro lugar é a carreira dela. E depois você. Mas a senhora está sendo muito severa, mamãe. Você não acha, Marisa? Não. Ela tem toda razão. Muito obrigada, viu, dona Mirabela? O mané depois paga. Seu mané é muito boa pessoa, dona Olália. Quando precisar é só me buscar. A senhora é muito generosa. Vizinhos são para isso, dona Olália. É assim que eu penso. Mas, como sempre, sem grandes méritos. Venceu e não convenceu. Ô Bretas, você não vai começar, né? Vai, anjinho. Merecia. Vai, Azagranel. Ah, mas não é possível. Ah, continua para tu ver. A defesa do Corinthians apresentou muitas falhas. Parou ou não parou? Só a falta de sorte do adversário não colocou. A realidade, meu amigo, é uma só. Já está na hora de endireitar esse time do Corinthians. É um time que não tem unidade. É um time que precisa de reforço. E reforços por Jesus. É uma outra verdade aqui. É uma outra verdade aqui. Há quatro anos o Corinthians está na minha vida. Isso! Onde está que se ficando aqui? Onde está que se mau? Onde está que quer dizer isso? Quer dizer, simplesmente, que o Corinthians não foi campeão porque não estava bem. E tem mais uma coisa, hein? O Corinthians não deve iludir-se com as rendas, com o público. Apenas com a sua fiel torcida. Mané! É preciso colocar-se bem no campeonato. Beleza! Ô, dona, esse rado é meu, hein? Estava só ouvindo o barulhinho, né? Você está com uma cara de palmeirense. Não, meu filho! Palmeirense engana, sou corintiano! Então pode ficar com o rado. Não, o rado é seu! Não, fica com o rado! O rado é seu, leva o rado. Então tá! Oi, Luizinho, mas vê se você para com essa miséria de namoro e me ajuda um pouco É só eu que trabalho nesta casa Mas vá, tenha dó Olha, depois nós nos encontramos Marisa, meu irmão Você nem olhou as panelas do fogo, Marisa Ih, mamãe O que é que está acontecendo aqui? Outra vez essa droga dessa música? Ih, papai, já vai começar? Não, vou acabar com ela Nessa casa não se pode fazer mais nada mesmo Escuta, vamos parar com essa pouca vergonha aqui Isso aqui não é teatro e revista, minha filha Papai Isso não se faz, Mané Se pelo menos você entendesse alguma coisa de balé É claro que eu entendo Você sabe o que é o balé? É a porção de moça com a perna de fora dançando no teatro E como é que você sabe disso? Porque eu vi na revista, ué E desde quando você frequenta teatro de revista? Ô, santo eñonha, ânsia Quem é que falou que eu fui no teatro de revista? Eu vi na revista Vi a fotografia na manchete Ora, mamãe Papai não distingue uma coisa da outra O que entende ele sobre a arte? Arte é futebol, minha filha Você que não entende disso Agora deu pra usar essas roupas Vai botar uma saia, minha filha O senhor queira ou não queira Eu hei de ser uma grande bailarina Boa tarde Ricardo Ricardo, por que você veio logo hoje? Você não apareceu e eu fiquei preocupado Vim só por isso Anda tudo errado Vai embora, por favor Que negócio é esse de mandar os outros embora? E vai tirando a mão do rapaz Pois nós nem nos reconhece Que negócio é esse? Primeiro, vamos fazer as apresentações Essa é minha esposa Muito prazer Prazer Eu sou marido dela Muito prazer Muito prazer Agora, você daí já faz um cálculo Que daí você já sabe que O resultado é que essa é a nossa filha Tá certo? Sim, senhor Então, agora vamos entrar Vamos sentar Aonde acertar a Artura, a reia Não vai adiantar nada falar com o papai, Ricardo Bem, já que eu estou aqui, vamos ver, né? Boné Vamos deixar os dois sozinhos Venha me ajudar lá na cozinha Mas você é um engenho de tudo, hein? Vai embora pra lá Nós nem conhecemos o homem Já vamos começar a facilitar Vai pra cozinha, fazer um café e traz aqui pra nós Nós temos muito o que conversar Eu estou às suas ordens, moço Bem, eu estou aqui pra... Pra... Já sei, você está acanhado Eu também passei por isso Quando eu fui pedir a mão da mãe dela Vocês estão namorando, né? É, mais ou menos isso Não, mais ou menos... O que que mais ou menos? Aqui ou você namora pra casar Ou você sai fora Por isso, senhor Mané Eu estou aqui pra regularizar o nosso namoro Eu queria ficar noivo dela Ah, bom Você quer parar de andar pra lá e pra cá, aí? Mamãe O papai vai atrapalhar tudo O que é que eu faço? Fique tranquila, minha filha No fim, vai dar tudo certo Pra que time você torce? Vamos ver Sou São Paulino Pronto Já encrencou tudo Oi, filha Você não está vendo logo? Olha aí Não vai dar casamento Mas o que é que tem a ver o meu casamento com futebol? Bom, você acha que eu vou ficar brigando a vida inteira? Deixa que eu sirvo Ô, minha filha Você já sabia que o moço é São Paulino? Esse casamento não vai dar certo, não Nós torcemos pra outro time Ora, Mané Que bobagem Se não tem a menor importância O moço pode até se converter Você não entende nada disso, mulher Você já pensou Quando começar a nascer o nosso neto Vai nascer tudo São Paulininho Minha filha Escuta meu conselho Trata de conquistar o Revilino É um moço bom Aí sim Vai nascer tudo preto e branco É de manhã Vou trabalhar